Nesse final de 2023, eu decidi realizar alguns upgrades no meu setup e equipamentos pra tirar algumas pendências que eu tinha em relação à qualidade do canal e começar 2024 com o pé na porta trazendo novos conteúdos e pra executar esses conteúdos com maestria, algum desses itens são indispensáveis. E óbvio, aproveitar que esses upgrades chegaram e gravar um vídeo aqui no YouTube. Sejam oficialmente bem-vindos à nova era do canal, coloque um fone e aproveita aí. Sempre que eu faço algum upgrade no meu setup ou PC, o objetivo sempre é visando melhorar a qualidade audiovisual ou o meu workflow e nunca é em jogos e é até um paradoxo porque o meu conteúdo, querendo ou não, ele tem relação quase que direta com jogos e claro que eu jogo no meu setup, pois Cyberpunk 2077 não pode faltar na minha vida mas não é o que de principal eu faço nele. A começar pelo item que vai ser usado e muito aqui no canal, principalmente pra gravar fora do setup pois isso vai acontecer com uma frequência grande por aqui que é o meu microfone de lapela Ulanzi J12 que é esse aqui que está nas minhas mãos. Apesar de já ser uma marca bem conhecida, principalmente no meio dos videomakers pois eles são muito fortes em iluminação, suportes e tripés e também já foram parceiros aqui do canal, eu pesquisei bastante antes de comprar esse modelo porque eu sou muito exigente quando o assunto é qualidade de áudio porque por mais que um vídeo seja lindo na questão da imagem o que eu quero entregar aqui é o melhor dos dois mundos a melhor experiência possível em todos os termos do audiovisual e esse microfone aqui foi o melhor custo-benefício que eu encontrei ainda que eu comprei ele de um amigo meu, o Aldo que também faz conteúdo eu vou estar deixando o canal dele aqui e o Instagram também pra vocês irem fortalecer ele que o conteúdo é muito bem, é muito bom e muito obrigado Aldo por me vendendo precinho essa beleza aqui eu ainda estou aprendendo a usar ele da melhor forma possível porque é o meu primeiro microfone de lapela e óbvio que eu não vou usar ele no seco vai passar por um tratamento de áudio pesado que é o que eu sempre faço porque se eu paguei por algo eu vou extrair até a última gota de qualidade que ele pode me entregar e pro dinheiro que eu gastei ter valido a pena também que é complicado né até o momento usar ele tá me agradando bastante mas sinceramente eu tenho que usar bem mais ainda pra poder de fato trazer um review completão naquele padrão top que eu sempre trago aqui pra vocês como um bom fissurado em áudio eu acabei comprando um mixer de áudio que é popularmente conhecido como as interfaces de áudio eu optei por comprar da Maono falando a pronúncia correta mano que é uma empresa que já é inserida no meio e também pra combar com o meu microfone principal que é uma Maono PD200X que também é deles eu comprei por um preço excelente uma vez que outro amigo meu também me vendeu cara o lado bom de fazer conteúdo aqui na internet que você faz muita amizade com outros criadores e consegue pagar um preço muito mais abaixo do valor original em algum produto eu comprei do InfoMain as redes sociais dele também vão estar aqui na descrição e eu confesso que essa compra foi única e exclusivamente feita com o objetivo de usar a entrada XLR da interface e usar o headset para tratamento de áudio e o microfone com essa entrada novamente eu não usei o suficiente até o momento para fazer um review completão porém o que eu posso dizer até o momento é que melhora cara melhora muito principalmente na questão de ruídos e interferência de microfone e isso vocês podem tirar suas próprias conclusões pois o áudio que vocês estão escutando é proveniente da interface galera que maravilha é ver o áudio liso perfeito é maravilhoso você que trabalha com áudio sabe o quanto isso é satisfatório e maravilhoso porém eu sinto que eu ainda não masterizei as minhas habilidades com a interface apesar do áudio estar sim muito bom eu sinto que tem alguns detalhes que eu ainda preciso ajustar em relação ao volume e ganhos mas aí já é detalhe e que sinceramente muita gente nem vai perceber é um detalhezinho ali que quem fica escutando a sua voz praticamente o dia inteiro vai acabar notando enfim mas o que me decepcionou na interface até o momento foi somente a construção dela que é em plástico apesar de suportar tranquilamente tudo que você vai conectar aqui isso é muito bonita pelo valor que é cobrado nela a construção deveria sim ser melhor e a Maono deu bola fora aqui eu não gosto de quando eu pego algum item na mão e ele é leve tem que ser pesado porque pra mim é sinônimo de qualidade mas o que salva é que a interface é realmente muito boa claro ela tem diversas outras funções como efeitos de voz e gerenciamento de presets de áudio mas isso particularmente não me interessa eu só comprei pelo XLR mesmo claro que pra usar a entrada XLR você precisa ter um cabo XLR e foi isso que eu acabei comprando inclusive no mesmo dia que a interface chegou porque eu não me aguentei e queria usar logo por sorte no fim de mundo onde eu moro tem uma loja que vendia esse tipo de cabo que não é lá muito fácil de se achar se eu não me engano ele é da marca Satellite eu não me recordo ao certo mas vou estar deixando aí na tela na edição se eu falei errado e um adendo aqui esse tipo de cabo não pode ser um genérico ou de má qualidade pois afeta diretamente na qualidade do áudio com ruído ou interferência esse aqui eu não notei nada disso mas eu pretendo comprar outro de uma marca mais conhecida para ver se realmente tem uma diferença mas eu particularmente não acho que vai ter ou se vai ter mas se algo quase que imperceptível eu acredito que seja mais uma questão de estética mesmo ou talvez durabilidade eu vou trazer aqui no canal a comparação tudo certinho e completo para vocês então fiquem tranquilos já foi registrado aqui no canal mas como foi feito nesse final de ano é válido falar que são os 32GB de memória RAM que eu coloquei no PC para aguentar as edições que cada vez mais ficam mais e mais pesadas eu não vou me aprofundar porque eu já testei e mostrei aqui no canal o que mudou com isso e realmente está mais uso para trabalhar e usar os diversos softwares pesados que eu acabo utilizando ao mesmo tempo os 3200MHz das memórias junto ao meu NVMe com 3500 de leitura e escrita está além dos arquivos 4K numa velocidade que chega a ser inacreditável e é o que eu espero mesmo porque tem que fazer a minha grana valer a pena com certeza foi um dos upgrades mais fundamentais que eu fiz nesse ano no meu PC e sinceramente valeu cada centavo não me arrependo nem um pouco por mais que eu não tenha tido a experiência definitiva com a maioria desses itens eu não me arrependo de ter comprado nenhum deles porque eles estão sendo e vão ser muito úteis por aqui vai sair review, unboxing, comparação e teste de todos eles por aqui naquele patamar de qualidade que eu estou sempre subindo e eu tomei um maluco para gravar e fazer os takes fora do setup que realmente vai dar um ar diferente aqui para o canal poxa divertido para caramba também se possível deixem o seu feedback que é de extrema relevância aqui para o canal e para os conteúdos que estão por vir espero que tenham gostado desses upgrades que eu fiz tudo em prol de entregar o melhor aqui para vocês e profissionalizar ainda mais os reviews que pelo menos para mim devem ser feitos de tal maneira uma vez que indicar produtos para que pessoas gastem ou invistam o seu dinheiro neles é de uma responsabilidade enorme bom agora começa a minha saga de adiantar o máximo de vídeos possíveis para esse final de ano de 2023 para dar espaço aos vlogs e começar 2024 já trazendo alguns reviews e o melhor que eu consigo entregar lembrando que todo o meu setup está na descrição valeu demais pessoal e até o próximo vídeo